Meus amores, estou aqui em São Paulo, no Acústico, e vocês não tem ideia do que eu vim fazer, acho que agora vocês têm ideia, né? Finalmente, depois do Brasil inteiro pedir para que a gente gravasse essa versão de Keller's Whispers em português, o Acústico e o Júnior toparam o desafio e estão realizando esse sonho que é nosso, é nosso sonho, e finalmente a gente conseguiu, né, Júnior? Muito obrigada por ter topado. Feliz demais, feliz demais de participar desse projeto, essa missão aí de fazer essa versão, a gente pensou aqui com muito carinho, desde o ritmo, com esse sax que é marcante, a gente chamou o Bira, que toca com o Jão, ele vira e colocou o sax, e você que é uma cantora assim, paraônica, né? Ai meu Deus, eu cheguei aqui para ouvir, né, como ficou, porque eu não sabia como tinha ficado, eu não recebi nenhuma prévia, então foi muita surpresa, eu sentei aqui nessa cadeira, eu comecei a ouvir, eu comecei a chorar, gente. Eu pensei, ou ela está chorando de que ela gostou muito, ou ela odiou muito. Ai, eu amei, eu amei, eu amei, porque ele me respeitou em todos os momentos, sabe? Ele falou, não, eu vou fazer a identidade da Priscila, não tem nada parecido, é a Priscila e ponto. Quando ouvirem, vão entender que é ela, e assim, eu fiquei muito honrada, muito honrada, eu fiquei muito feliz, assim, eu senti um quentinho no coração, e cara, quando você sente um quentinho, quando a música te emociona, pode ter certeza que vocês vão se emocionar também quando ouvirem. Muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui no estúdio, e sempre que você precisar, as portas estão abertas agora para você, tá? Muito obrigada, eu que agradeço demais, eu amei. Sucesso!